Bom dia! Vou aproveitando todas as coisinhas que eu vou fazendo para poder mostrar a todo mundo. Coisas muito simples. Hoje vamos falar de quê? Vamos falar de uma compota, um doce, que nós podemos fazer aproveitando as nossas coisas. Por quê? Olha, tenho aqui a banana que já está a ficar assim, muito madurinha. E eu até quero ensinar, quando descascarem a banana, não deitem fora a casca logo, logo, logo. O que é que se faz? Faz-se isto, assim, ou no prato, onde quiser, e aproveitarem esta parte, porque esta parte da banana tem muitas, muitas vitaminas. Como eu já tenho a banana hoje, assim, um bocadinho madurinha demais, eu gosto, mas há muitas pessoas que não gostam, e as crianças, às vezes, também não gostam. Então, o que é que vamos fazer hoje? Ó, tenho aqui mamão, já muito maduro, não é? Também há pessoas que depois já não gostam. Até pus um bocadinho de duas fatiaszinhas de ananás, que eu tinha ali também, já um bocadinho madura demais. E uma coisa muito simples, ó, muito simples, fazermos esta compotazinha, muito simplesinha, não é? Olhem aqui, muito simplesinha. Põe um bocadinho de açúcar, mais ou menos o peso da fruta, banana, olha, um bocadinho de ananás, e depois complementa, além do açúcar, complementa com esta maravilhosa folhinha de nossa canela, isto é mesmo nosso, ali de aqui embaixo, a casca de, claro, quem não tem possibilidades, põe a canela que se compra nas lojas, não é? O pau de canela. O nosso maravilhoso gengibre também, ponha sempre um bocadinho de gengibre, se for para crianças, ponha inteiro para depois poder tirar, para eles não apanharem, não é? E depois a casca do limão, que já lá está tudo, e como para não demorar, eu já fui adiantando. E tem aqui uma, um excelente, um excelente doce, para, em vez de estar a comprar compotas, sempre nas lojas, e a gastar mais dinheiro, pode aproveitar perfeitamente a fruta. É uma forma muito simples de aproveitamento, é uma forma muito simples das crianças se habituarem a aproveitar também tudo aquilo que têm em casa. Banana é uma das coisas que se deve, quem pode, espero, pelo menos nós em Angola todos devíamos conseguir ter sempre a nossa banana, pelo menos duas por dia, uma mão excelente para o nosso intestino, para o nosso estômago. Ponham sempre algumas, algumas sementezinhas, que é bom para o fígado, já falamos sobre isso. E, portanto, hoje é só dois minutinhos para dar um bom dia bom, para desejar que todos estejam ao máximo protegidos, protejam-os, sabemos que há muita dificuldade, que há pessoas que não têm muita coisa em casa, mas rentabilizem, bebam muita água, façam um panelão de sopa com coisas simples, que é para a papa, que também em breve vamos fazer, de maneira a que se aproveite tudo aquilo que nós temos e consigamos passar esta pandemia de uma forma mais simples possível. Cantem, estejam com os miúdos, leiam livros com eles, esqueçam um bocadinho a fome, o que interessa é que realmente a gente tenha este caminho breve, que acabe esta pandemia e que a gente possa agradecer e estarmos bem. E, pronto, temos aqui o docinho, todo mundo vai gostar, as crianças vão gostar de comer este docinho muito bom e é uma forma de aproveitar-nos. Bom dia, fiquem bem e façam o melhor possível para vocês e para nós outros. Obrigada.